Students, how are you doing? Olá, tá servoando? Como vocês estão? Pessoal, então ficou pra casa a atividade da página 28. 28. Vamos corrigir? One, where are the kids? At the restaurant or at the cafeteria? Acertou quem colocou? At the restaurant. Eles estão no restaurante, ok? Number two. What would they like to order? Então, tinha que colocar aí, né? O que eles gostariam de pedir. Então, tinha a M, o Barry e o Ida. Letter A. A M pediu sanduíte? Então, façam liguem aí, tá? Vão corrigindo aí na postida de vocês. Letter B. Berry. Berry pediu pasta, macarrão, ok? E o Ida? O que o Ida pediu? Letter C. Pediu steak with french fries, ok? Que é carne com batatas fritas. And the letter three? Ah, eu recebi muitos desenhos bem legais, tá? Dessa número três. Era, então, pra desenhar o que cada um pediu de sobremesa. Dessert. Sobremesa. A M gostaria de morangos, strawberry, e deu uma fatia de melancia, né? A slice of watermelon. E o Berry, o que ele gostaria aí de comer? Uma salada de frutas, que a gente viu na historinha, né? Fruit salad. Quem ainda não me mandou, pode mandar no privado, tá bom? As fotinhas, que eu estou sempre vendo aí, mas quais eu vi, eu gostei muito. Parabéns. Good job. E agora, vamos aprender mais algumas palavrinhas, tá bom? Só. Vamos aprender os nomes de algumas frutas, ok? Let's go. Peach. Peach. Pêssego. Watermelon. Watermelon. Melancia. Banana. 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 Mango. Mango. Manga. Apple. Apple. Maçã. Papaya. Papaya. Mamão. Pear. Pear. Pera. Pineapple. Pineapple. Abacaxi. Grape. Grape. Uva. Strawberry. Strawberry. Morango. Fruit salad. Fruit salad. Salada de fruta. E agora, vamos aprender os nomes de alguns alimentos, ok? Pasta. Pasta. Macarrão. Salad. 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 Chicken. Chicken. Frango. Sandwich. 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 Juicy. 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 Orange juice. Pessoal, o juice, então, quando vocês forem falar suco de laranja, orange juice. Suco de morango, strawberry juice. sempre vem na frente o nome da fruta e depois juice, tá? Soura. Soura. Refrigerante. Ok? A. Maria would like to order a sandwich. B. Christian would like to order some pasta. C. Rachel would like to order an orange juice. D. David would like to order some french fries. E. Amy would like to order a salad. Número 1. Page 29. What would they like? Listen and circle the correct one. O que eles gostariam de pedir, escute e circule a opção correta, tá? Letter A. Maria would like to order a... Então, o que a Maria gostaria de pedir aí? Uma salada, salad or sandwich? Ou um sanduíche. Vocês vão circular a resposta correta, ok? B. Christian would like to order some... Então, o que o Christian gostaria de pedir? Pasta or steak? Macarrão ou um bife? Pedaço de carne, um bife. Letter C. Rachel would like to order an... Soura or orange juice? Refrigerante ou suco de laranja? Letter D. Letter D. David would like to order some... David gostaria de pedir... French fries or chicken? Batatas fritas ou frango? Pode circular aí a opção correta, ok? Letter E. Amy would like to order a salad or some french fries? Uma salada ou batatas fritas? Também circulem aí a opção correta, ok? Exercise 1. Page 3. Color the correct fruits according to the indicated color. Pinte as frutas corretas de acordo com as cores indicadas. Aí, alô, banana. Então, uma banana amarela. Vocês vão pintar aí, tá bom? Bem bonito, bem caprichado. Letter B. A red apple. A red apple. Uma maçã vermelha, ok? Letter C. A green pear. A green pear. Uma pera verde. An orange peach. An orange peach. Na letra D aí, então. Um pêssego laranja. Vai bom? Tá cor laranja. A yellow papaya. A yellow papaya. Uma mão amarelo. Tá? Vocês vão pintar aí de amarelo, uma mão. Letter F. A red strawberry. A red strawberry. Um morango vermelho. Tá bom? Então, nessa atividade, pessoal, prestem bastante atenção. Que vai pintar só a fruta que está pedindo aí. E da cor que está pedindo. Tá bom? Agora, na página. Page 31. Unscrabble the letters and find the food's names. Então, aqui, pessoal, tem vários alimentos. Aqui. Alimentos e bebidas. Todas com as letrinhas embaralhadas. Vocês vão ter que desembaralhar as letrinhas e descobrir qual que é a palavrinha que vai formar. Ok? Letter A, letter B, letter C, letter D, letter E, letter F. Ok? Podem fazer essa também. Tá? Então, aqui tem o nome da fruta. Names of the fruit. And on the other side, we have the pictures. Então, a gente tem, assim, os nomes. E do outro lado, as imagens das frutas. Vocês vão ligar, tá? O nome correspondente ao desenho da fruta. Tá bom? Letter A, pineapple. Letter B, watermelon. Letter C, strawberry. Letter D, peach. Relembrando aí que qualquer dúvida, você pode me mandar, né, pelo WhatsApp, no privado, que eu vou responder. Tá bom? Thank you very much. Goodbye. See you soon. Bye.